...a apresentação de cosplay individual livre, é a Cami, que vem com a Blair, que sou o Mitter. Oi, meus dois filhos. Bom, vocês devem se esperando algum tipo de performance, não? Certo, não vai rolar. Porque ninguém se indignou a botar uma cena só minha no anime. Até o menino foi se tem que ser a nossa dele. Por que não? E não me ganham com, ai, é porque a nossa mulher está no anime. Ou, ah, é meu personagem principal, porque isso é conversinha. Olha pra mim, eu sou uma linda, dama, maravilhosa, apaixonada, por apóboras. Quem não ia dar isso? Então, a partir de agora, não é mais sobre, é só um Blair. Pau, 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 pau. Isso, muito melhor. Hum, aproveitando que já está dizendo isso, vamos trocar esse sol sinistro por, por uma abóbora. Pau, pau, pau e pau. Ah, isso está quase perfeito. Então, antes de eu me despedir, eu acho que vocês não podem sair daqui sem saber que eu sou uma gata. Não, não sou uma bruxa, eu sou uma gata. Tipo, aquelas com nove vidas, sabe? Ou melhor, oito. Porque o garoto da Foice e a macacilha fizeram o favor de ceitar uma delas pra mim. Não foi uma coisa muito melhor. Deixa eu estar lá, me despedindo. Mas, voltando... Ah, o que gatas mais gostam das menoras? Pau, pau e pau. Pau, pau e pau, pau e pau. É isso aí, meus doces. Sof, Blair. Bravo!